Olá, muito bem-vindos! Eu sou o Marcelo Dargan e a gente está fazendo um vídeo exclusivo para você. Eu desenvolvi esse vídeo para a Condor Pincéis, porque é uma empresa que está sempre muito preocupada em atendê-los nas suas necessidades, seja na área artística, artesanal ou escolar. A qualidade dos produtos da Condor vai fazer com que o seu produto fique sempre incrível, com uma excelência que só você e a Condor juntos conseguem fazer. E aí tem uma coisa que todo mundo quer saber. Todo mundo se preocupa em saber e muita gente fica perdido, faz um trabalho incrível, mas na hora de botar preço, ixi, vira uma confusão, né? Como que você vai precificar isso? Como que você vai determinar um valor para o seu produto? E esse valor, se você colocar, a pessoa vai gastar? Vai comprar? Pois é! Então eu vou dar duas dicas importantes para você. A primeira é básica e muito conhecida, que é você, por exemplo, comprou o seu material para desenvolver o produto. Aí você pega esse material que você comprou para fazer o seu produto e multiplica por 3 esse valor. Então se você gastou 10 reais, você vai vender o seu produto por 30 reais. Mas atenção! Muita gente fala sobre isso, mas esquece de um detalhe. Quando você compra um pincel como o da Condor, por exemplo, que é muito bom e que você vai, logicamente, deixá-lo sempre limpo e vai ter uma vida útil muito grande, você não pode colocar o preço do pincel inteiro no custo de um produto. Porque esse produto vai ser utilizado muitas vezes. Quando você compra uma tinta, um potinho de tinta, você vai usar um pouquinho dessa tinta. Então você não pode colocar o valor no seu produto do tubo inteiro. Você vai ver quanto é que você gastou e pegar uma parte desse valor para colocar no seu produto. Isso é muito importante. Quando você compra um metro de tecido, você vai pagar um valor cheio, só que você vai usar 20 centímetros. Então, divida o valor por essa porcentagem que você usou. Aí sim, você tem um preço justo, ok? Não tente tirar todo o valor do material inteiro no primeiro produto para ser vendido. Primeiro, porque é uma coisa que vai deixar o seu produto muito caro. E segundo, que vai ficar mais difícil de vender. Não é? Então, organize bem esses valores dos produtos para que o seu produto, o seu final, tenha um valor correto e justo. E que você, logicamente, possa vendê-lo com facilidade. Mas ok, você trabalha muito para fazer aquela peça. De repente, você gasta muito tempo. E aí, esse valor vezes três vai acabar ficando injusto com você, porque você gastou muito tempo na confecção do produto. Ele funciona muito bem quando você não gasta tanto tempo assim para realizá-lo. Mas você pode fazer uma nova maneira de precificar o teu trabalho. Você faz o seguinte, vamos dizer, isso é um exemplo, tá? Que você queira ganhar 100 reais por dia, ok? Você trabalhou 10 horas. Então, cada hora do seu trabalho equivale a 10 reais. Se você gastou 5 horas fazendo aquele produto, só de mão de obra, o seu valor é de 50 reais. O valor desse produto tem 50 reais. Além desses 50 reais, tem mais o material que você comprou para poder fazer o trabalho, certo? Então, isso é um exemplo, é só uma sugestão para que você entenda. Se você quer ganhar 100 reais no dia, cada hora sua de trabalho equivale a 10 reais. E assim você consegue quantificar quanto tempo você gastou para fazer e quanto custou só de mão de obra esse trabalho. É uma boa maneira para você também precificar aí o seu trabalho e oferecer para as pessoas de maneira justa. E sempre vale uma dica. Sempre tem aquela pessoa que é chorona e que vai ficar pedindo desconto. Você pode fazer sim um descontinho para poder facilitar a sua venda. Mas não leiloe o seu trabalho. Não perca o seu valor em função de vender rapidamente o seu produto. Senão você vai acabar ficando muito molenga e você nunca vai conseguir ganhar dinheiro suficiente para poder pagar o material que você gastou, certo? Então, pode fazer um descontinho sim. Agora, se você não quiser fazer desconto, não seja também agressivo com a pessoa, né? Não precisa falar também de uma maneira dura com quem está comprando. Diga simplesmente que esse é o valor correto porque você já fez o preço melhor para poder vender. Sempre com a simpatia, sorrisão no rosto e um perfuminho bom que ajuda bastante. Certo? Boa sorte, bom trabalho, sucesso para todo mundo.